Seja pessoal da TV Começando mais o vídeo Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Segunda-feira começando Deixa o like trouxa, deixa o like Então ô general Tem que atualizar umas coisas com o senhor Recentemente a gente fez uma missão É então Tive que mostrar a barra Essas crianças aí Então pelo menos a notícia boa É que hoje vamos executar um plano Que chegou a ordem Entendi Você foi lá pegar a autorização Não, na verdade É mais pelo judiciário Entendi Cuidar daquelas crianças foi pior Do que cuidar desses palhaços Foi mesmo, mas foi bem Deu pra mostrar, acho que eles gostaram Alguém, parente De algum militar, alguma coisa Parente da Gabi Se não me engano Vem a mãe dela Parente da Gabi É, vem a mãe dela E também Nossa, que parente A irmã, se não me engano Que parente O que a gente tá fazendo aqui Que parente Então Antes de eu falar daqui É o seguinte A gente fez uma missãozinha É Encontramos Segundo sargento Bartolomeu Aspira Jota E eu também Nós fomos fazer uma missãozinha ali no Paraguai E o Bartolomeu conseguiu avistar uma passagem Que era pra gente ter achado isso há muito tempo Que passagem excelente que tinha lá Eu esqueci de tirar a foto Onde eu tava pegando Aonde mais ou menos assim Qual a situação Sabe aquela estrada de barro A estrada de barro Que tem colado com a fronteira Ali tem uma Tipo uma vala Que dá pra passar por dentro dela Já sai dentro do Paraguai Então É uma vala Tem que arrastejar pra passar por dentro Tem nada Nada Passar até de moto lá Talvez até de carro Tem que testar Ué Eu não é É Então A gente não tinha visto isso aí É perto de uma De uma O inimigo sabe disso O inimigo não faz nem ideia Então A gente fez uma missãozinha Entramos por ali Nós três Fui avançando Dentro do território do inimigo Cheguei perto da fronteira Onde que eles ficam lá Entendeu Aquele lado que ele fica Tudo paradinho Aí fiquei um tempinho lá Não tinha ninguém Aí o que eu fiz Falei ó A gente vai ficar aqui até A gente vai matar E depois ele tá de boa Aí ficamos umas meia hora Nessas meia hora Passaram dois carros Eu falei pra ele Esses dois carros Deve ser que estavam lá no Brasil Deve ser os caras É mesmo Teve essa paciência toda Deu dez minutos Eles vieram E aí eles não saem do carro Aí eu falei Ah tá bom Deixa eles ir no carro Qual é ele mesmo? Três, dois, um Deitamos os dois Na que saia do carro Metemos bala E metemos pé Foi mal o espadrão novo Do Marichal aí Mas é um PQD Não que apê ou não? Foi mal Nós vamos ter que registrar Essa merda aí Porque Diz ele que Tá tendo um monte de CPF Cancelado aí Aí a gente tem que justificar Tanta pessoa sumindo Aí ele tá Tá achando Que a gente tá fazendo merda Se eu soubesse isso aqui Antes eu tinha mostrado Pra ele o Paraguai morrendo Mas tá tranquilo Ah mas isso aí Aí tá bom O negócio dele é ele achar Que tem cidadão do bem Sumindo aí Tá preocupado Se fosse tudo bem Não tava na nossa mão né Exatamente Exatamente A outra coisa É esse local Você lembra que você me deu uma missão Pra checar Algumas coisas da inteligência Dizem o antigo exército Que tinha aqui Lembro Pra tentar achar um bunker Então eu lembro Que a fabricante da Embel Era no batalhão Só que Eu rodei essa merda toda Não acho Então Eu andei fuçando lá Pra pelada Lá no fundo A gente encontrou aqui Chega aí Aqui É aqui É aqui Aquela porta ali Mas aquele dia A gente trouxe até o Turco aqui Exatamente Aquela porta ali Exatamente Tem a chave daí Tem a chave Tem a chave Lá no papel eu tinha falando E eu não entrei ainda não tá Tá a primeira aqui Primeira vez É a primeira vez Vambora Toma na mão aí Sei lá que mais A gente vai comprar aí dentro Que isso É aparentemente Tem energia elétrica aqui Funcionando bem Olha isso Ué se tem energia Será que deve ter alguém aí Porra Opa Você viu o barulho de coisa caindo Ouviu Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Olha ali na esquerda Que filho do céu Olha essa construção em rochas Que isso Isso aqui deve ter sido milionário Em construção dessa aqui Tudo em rocha Deve ter sido construída Em alguma batalha O gerador tá funcionando Gerador funcionando Tá funcionando É tem que tá Porque tá com um monte de energia aqui Mas não vejo ninguém Mas por que que Só não puxou do EV Acho que é pra não desconfiar Exatamente Ferramentas Tá de veículo Aparentemente aqui é veículo Ah deve ser de arma Não Olha que merda Desativaram pra mexer em veículo Que isso Merda hein Não mas aqui tá grande Calma aí Tem mais local pra checar Estranho Então se aqui tem negócio de carro Por onde eles entram Porque não é naquela porta É então Tubulação também de Olha A tubulação aqui é Pra passar ar aqui dentro Mas tá muito Bem construído isso aqui Então Parece realmente ser uma trincheira militar Aqui Ó Muito bem escavado Deixa eu ver aí Isso aqui é Isso aqui pode ser usado por nós Calma Naquela parada Que a gente tá coisando Alguém aí Alô Alô Ah na direita aqui Deve ter Uma coisa Opa Opa aí ó Acho que a gente achou Que tem umas coisas Tem coisa Acho que achou Nossa Quero só retar a guarda Wanted Procurada Um barulho Mas tá carregando Também 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 Ouvi Ouvi Ferramenta caindo Cuidado aí Alguém Câmera 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 Cheio de câmera Câmera Tá funcionando Tá piscando Ah tá Tá Temos sendo gravado Tá Deve ter alguma salinha aqui Esse computador aqui Isso aqui ó Eu já vi isso É aquele local Olha aqui ó É pra fabricação de arma Mesmo aqui ó Olha isso Mesmo equipamento ó Mesmo equipamento Esse tal de cabel ó Cabel Tá vendo Essa empresa alemã Isso aí é muito caro Mas as câmeras Estão desativadas Aqui ó Mas pra mim Parece que tá ligado O negócio O que que eu vigio aqui Não mas aqui ó Quem vigia não tá O ventilador ligado Aqui também Aqui tá Tá Nio aqui dentro Ó Tem mais coisa pra lá Tem mais coisa pra esquerda Ali Esse parulho de arma aí Guerreiro Isso que eu tô falando Eu tô ouvindo Alguém deve estar correndo Aí Será que é uma máquina Isso é máquina Eu acho que tinha alguém Aqui Deve estar correndo Aí pô Aqui chegamos Chegamos no ponto Que a gente vê Ué Guerreiro Isso é as máquinas Eu acho E aí Esse local aqui Cheio de arma Tem mais desativado Ali Aqui ó Aqui ó Deixa eu ver Isso aqui Cigarro E um café Tá gelado Tem alguém Que toma conta disso aqui Tem Tem Não adianta sair A gente tira A gente tira Essas gravações Tudo aí Pra não ver Que a gente tá Aqui Tem mais coisa aqui Vem aqui Tá estranha Tá Tá Deve ser Eu acho que é as máquinas Fazendo equipamento Sabe Estranho Já teve aqueles Deja vu Já 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 Esse local aqui Dá um Deja vu Isso aqui é uma K Toda diferenciada Dá um É uma K Mesmo Deixa eu ver Então Parece que é Olha Eu não sei Se o senhor Também é fã Da Olha Da Marvel Estou criando Até um Martelo do Thor Aí É Meu Deus do céu A máquina Tá trabalhando Aí Tá construindo Que eu tô ouvindo Tô falando Mano Ela não para De fazer barulho Esse computador Tá ligado Aqui tem um projeto Olha Olha aí Isso aí Que a gente precisa Todos os detalhes Que isso Tem todo um planejamento Tem como a gente Estudar isso aqui Vai Tá Olha aqui Tudo aqui Tem de sniper Olha Olha isso aí Isso aqui parece Ser de 12 Ou é sniper Esse aqui é sniper É sniper Tá escrita Calculadora Escorrença Até alguém Que sabe mexer Com isso Parece que eles Estavam atrás De alguém De guerra Aqui também Submetiram Procurado Aqui Esse elemento Eu nunca vi Mas tem a cara Retonda Igual de um militar Esse incorporado Tem Olha aí Já vi um fofão Parece um fofão Fofão? É Tem um militar Fofão Que você tem que conhecer É Isso é todo inchado Parece que foi picado Por abelha Olha E essa escadinha aqui Já fomos lá? Não Nem vi essa escada ainda Parou O que é isso aqui? Nossa Para abrir isso aqui Só se for um Incrível hook Não tem como não Será que é aqui Por onde ele sai Para outro lugar? Não tem nem condição Deve ter coisa Deve dar acesso aonde? Deve dar acesso a algum Buscar um maçareto aqui Guerreiro Sim Estourar esses parafusos Aqui Tá vendo? Não sei O tamanho desses parafusos É o tamanho disso aqui Vai ficar uma semana Para isso aqui Vai demorar um tempo Aí Tá louco E aí O que você acha Que dá pra fazer? Dá pra gente ver Isso aqui Guerreiro Como que a gente Vai pegar isso aqui É assim Porque ninguém sabe Que isso aqui existe Tá? Então Eu Tá na base militar Eu saia rodando tudo aí Não achava Não fazia nem ideia Que era de baixo Então A gente ia descer Aquele lance de escada Mais de 15 minutos De lance de escada Exatamente Chegar aqui nesse lugar Não tem nem condição Seguinte Vamos trocar Essa chave aí Certo Certo Vou tentar ver Se a gente bota Bota uma câmera Aqui embaixo Aqui Não tenho vigia Nenhum É Deixar uma câmera Mais ou menos ali A câmera é bem localizada Ali isso Sim Agora depois Pagar essa imagem Aí do peito Ah Não Tava gravando Vambora Vambora A gente vai usar isso aí Vai usar isso aí Vambora é tomar Né Gui Mais um local aí Então É hoje mesmo Vamos tomar civil Na verdade Já tinha que ter sido tomada Há 3 minutos atrás Há 3 minutos atrás Há 3 minutos atrás Vamos pôr todo mundo É formação Bora lá Bora lá Vambora guys Hoje a gente vai Incorporar civil A polícia é civil Mas eu acho que eles Não vão gostar muito não Então pode dar merda hoje Eu acho que a criança Que veio aí Ela tinha Essa cabeça Que a gente tem aqui Cabeça e capacete Capacete? É No corpo de uma criança Mas não tem nada Não registro Foto com eles Nada Nossa Pior que acho que não A gente era pra ter tirado Uma foto Mas tem câmera na base Né As vezes tem Não Mas não tá gravando Nada não É Mas não Ontem Devido a ter Crianças aqui A gente desativou Qualquer tipo de Comunicação Exato Porque pode Podia ter algum problema Né Sei lá Pessoal não gostar De ver criança Aqui dentro Pessoal com arma Eu vou informar Só uma vez Tá Com a senhora Mas espero Com a senhora Escutando Seguinte Explica O Aspira Que o EB É um só Tá Já tô vendo Gente separada Ali Eu vou me estressar Eu não vou Entender Certo Vai Pessoal É só que a polícia Tem que ficar separada Eles não Viu Só pra Pro Pô General Pode saber O que aconteceu Aqui não Isso é louco Eu tô bocado Todo mundo Entra aí Vou ter uns Cara Pra dançar Caralho Ele ali Tá Deve ser É pode ser É pode ser É pode ser É Deve ser Deve ser Que ela deve estar Andando com Algumas pessoas Aí Já tá imitando Entendeu Como assim Ó já que o senhor Quer ser bisonho Quer aprender Pagando Sai de forma Vai Sai de forma O senhor Entre formação E postura Já que o senhor É bisonho Vai Caso contrário Eu não vou Entender Isso não Isso aqui Tem que ser Registrado Atenção Peladão Pagani Apresentando Olha esse Guerreiro Tá adorando Tá achando que tá na escola Guerreiro Isso aí Isso aí Vai Que isso Guerreiro Olha seu grupamento Aí Tá conversando Tá vendo Tá vendo como Seus companheiros Estão Não Ele não faz Nem ideia De quem tem Informação Isso que é o Boda Nessa Fardamento Ele pode Tá ralando Um tenente Ele pode Tá ralando Ele tá Ele tá Tá Vamos ver Vai Excelente Vai Vai Pagani Vai Pagani Vai Vem previsão Guerreiro Vai rindo Guerreiro Vai rindo O EB não mudou Não A sua risada Tá virando Uma piada boa Né Mas tá dando Uma desgraça Pra você Quem que é esse Guerreiro Que não tem Informação Ali Então o senhor Quer ir Parece que eu gosto Por que que o EB O EB não ensina Ele não aspira A pressão A continência Se apresentar Não existe isso não Ele entrou hoje Ele entrou hoje Aqui Não existe militarismo Aqui não Senhores É pra ele Seu bisone Que chegou agora Eu já identifiquei Tenente coronel Informação Positivo Vai 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 Paxerife Atenção Senhores Reflexões Um Dois Seis Quatro Três Quatro Três Quatro Três Excelente Vai matar o Gui É esse É Tem esse coronel Tá gritando com ele Ele tá gritando com ele Ele tá gritando com o coronel Excelente Cinco Seis Sete Oito É a melhor forma de morrer Dez Onze Doze Treze Vai ficar até amanhã aí Pagando eles Quinze Dez Seu seja Sabe respeitar senhor Com o manto Mas ele respeitou O senhor ralou ele à toa E pelo dois Três Falou pra falar com uma pessoa Se ralou todo Nada de errado O senhor ralou ele Fantaria Atenção Atenção pelotão Pelotão Sentido Pelotão Descansar Tá devagar hein senhores Pelotão Sentido E agora Permissão senhor Avança Subtenente Desculpa senhor Último forno Tá 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 Faz de novo De novo De novo Oh calma Calma aí Você falou E você vai seguir O que você falou Quando um erra O que que acontece Todos Pagam Dez mil todo mundo Aí senhores Zero Vai vai Bate até acordar Uma hora ele vai acordar Vai 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 Ele acorda É isso É isso Vai Vai Desgraça Acorda E toma porrada E toma E toma E toma Eita Vai embora Ele tem que acordar Chegou agora E vai ficar ralando aqui É isso Quem é esse daí Quem é esse aí É pepe É pepe É pepe preto da desgraça Vai Acorda Acorda Ele vai acordar Ele vai uma hora ou outra Tá maneiro isso aqui Que porrada Toma Toma Acordou Acordou Tira algema Faz ele trocar Espanhamento dele É um milagre Tomou tanto Tá porrada Ele acordou Dorme mais Isso aqui Tem cara de bizonha Não sei quem é esse aqui Vai vai excepção E é correndo Vai lá Tá colocando informação Aqui Bota a roupa lá Vai Não O Tuco tem tatuagem De faca Aqui ele Tony Stark é urso Vai lá Vai Esse aqui ele não tem o Vai Troca A permissão Pra patrulha Tem que trocar Tem que trocar Tá errado ali Apareceram Não justificaram O senhor Certo Nenhum informe Nada Não aconteceu nada Na base Zero informe Que é isso Que é isso Onde continência Cara Mais uma vez Só pra Isso Brasil Agora vai entrando Informação E continência Exato Fica lá Do lado Com sua licença Tenha licença Vai Isso Informação Fica certo Isso Isso Bom Entra em formação Monstro Vai Acha seu lugar Bom Agora a gente vai lá Na civil A gente vai lá E vai chamar Todo mundo Tá bom Então é isso Guerreiros Já é fácil Os senhores Vão embarcar Nas veaturas Vamos em QTE ou QTH Polícia Civil São simples Objetivo E rápido Os senhores Vão Cercar Todo local Antes A comandos Vai desembarcar Os senhores Vão permanecer Em 360 Assim que tá Tudo new Os senhores Vão Fazer A tomada Da delegacia Todos Os militares Que estiverem Lá dentro Serão evacuados Pra fora Os senhores Vão dar uma ordem Simples e objetiva Pra ele Cada cômodo Tem que ser revistado Ficou alguma dúvida B? Não 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 Coronel Olha Daneris Quem vai pilotar aí? Bom Cadê seu uniforme? Cadê seu uniforme? Ela vai pilotando Eu vou de atirador Tá ligado? Que isso ali Meu Deus Eu vou no céu Pra ver se tem alguma coisa Cadê seu atirador Rocha? Cadê o rocha? Eu vou Ah o senhor? Sim Quer levar o rocha também Não, é dois atiradores É bom É bom É porque de lá Eu tô pensando Já Entendi Entendi Então dá Dá pra ser Certo Ué Daneris parece até uma militar Guerreiro Tá aparecendo Tá aparecendo Só falta motoca pra você destruir Não é o palhaço Com certeza Deixa eu perguntar uma coisa Pode perguntar Modular? Modular? Então Aqui nossos pilotos também modulam Não quer não? É o que? É O rocha aí Ele é experiente nisso Eu tenho certeza que ele também sabe Ah Sabe sim Modulação Não passaram no curso Aí eu fui na biblioteca Falaram com o meu dia aí Brasil né? Sabe de nada né? Só aspira bisonho Ah senhor Eu lembro senhor De aspiração inicial Eu lembro senhor Entendi Mas vamos correndo aí Que senão vai dar ruim Vem Segundo Vai aspira Vai aspira Ralação 15 segundinho de música Vai Brasil senhor Vai qualquer Qualquer música Qualquer música senhor Vai vai Qualquer música Desenrola Bate E joga de latim Pô tanto tá Desenrola Bate Nem música Nem música é Pô Fá de sacanagem Pariu Aí foi senhor Vem na mente senhor Manda ele pagar 10 Pô Depois de cantar essa merda aí Pô vai pagar é 12 senhor Aí Aí ó Então paga 12 Enquanto ela pega o L Pega os meus ouvidos Pra ouvir o inimigo E você fez ele sangrar Aí ó Pô Pega o L Pega o L Pega o L lá Vai lá Vai guerreiro Pode ir Pode ir Pode ir na frente Pode ir na frente Ô Rocha Sabe o que é bom Rocha O que é senhor Tem gente que pilota as aeronaves assim Mas não consegue falar ao mesmo tempo Tá ligado Sim senhor Tem que prestar atenção Mas eu tô aqui né E você sabe que não é assim que funciona né Sim senhor Se eu perguntar Eu tenho que responder né Sim senhor Eu respondo senhor Aí Aí sim Bom guerreiro Excelente É modulação guerreira E aí Que a PEB Terceira sargenta da Ineris levantando o voo O helicóptero modelo Pantera Prestando apoio A missão É só que você não tá no Pantera não Mas vai Que a PEB Prossiga Não eu tô achando que o meu rádio Ele tá com atraso Sabe Bastante De um minuto Mais ou menos Aí ó Você levantou voo tem meia hora Falou agora E nem é o Pantera isso aqui tá É o Irocos É o guerreiro Infirmo Modelo o Irocross Que caralho Que caralho Bom 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 guerreiro Calma aí Deixa eu ver se tem ninguém ainda na minha casa Calma aí Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Aí ó Tá chegando Tá chegando É ali a civil E o comboio tá aqui embaixo já ó Tranquilo Aí dá uma avançada aí Ver se tem helicóptero Tem carro lá hein Tem carro ali senhora Vai a civil Pelo menos três viaturas ali Vai descendo Vai descendo Vai descendo Ó tem lugar pra pousar ali ó Você pode pousar ali O blindado vai acessar já o estacionamento? Mas tá tudo em forma já Vai ser até que tá esperando Então informa aí senhora Então informa Aonde senhor? Ata aonde? Ata aonde? A gente faz a minha zero Pelo amor de Deus Já foi informado Vai vai Pega o 360 completo Vai vai O 360 e depois os senhores Podem aproximar e fazer a missão O entorno tá limpo O entorno tá limpo O helicóptero a gente já viu Então guerreiros Podem executar Parem as viaturas E façam o 360 no quartel Última forma Delegacia Tem uma moto aqui atrás Vê se tá trancado aí Tá trancado Tá tá bom Vê se vai olhando pela janela Vê se não vê ninguém aí Tem equipe já dentro do local? Policiou Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos por aqui Positivo Positivo Pode entrar os dois Se quiser Pode ir vai Tranquilinho Os caras já estão aqui já Gás Senhores Só a inteligência de São Paulo Só a inteligência do Estado Certo? Então não é novidade nenhuma Que os senhores já sabem O que está acontecendo Bom senhores Ouçam Negativo Eles tem um informe Que o Marechal se encontra em Brasília E ele é o novo comando aí do país Certo? Também tem um informe Que a polícia militar foi incorporada E chegou a ordem A documentação Que a polícia civil vai ser incorporada Ao exército brasileiro Certo? Sim senhor Senhores delegados Ou algum aí dos outros estíveis Tem algo contra isso? Se tiver Se pronuncia agora por favor Alguém? Ninguém? Tá bom Não Parece que é exército Não senhor Não tem a bagagem Não tem a bagagem Não tem desse Brasil Não tá tranquila Aqui já vai ser incorporada Também a civil Tá tranquila Boa boa Embarque nas viaturas Vamos levar os guerreiros Até o batalhão O que é isso? Dona de torde Batendo com o fuzil palhado Tomou um tirão na nuca Senhores Então acho que a operação Foi mais que um sucesso Exatamente Pronto Pronto Aí chegamos Chegamos Pessoal já tá aqui na base Machucado ali Deve ter tomado uma porrada Algum palhaço Brincadeira Deve ter cair da moto Alguma coisa Gente aí A base do exército São voluntários Sempre vimos os senhores Como aliados aí Do exército Nunca fracassaram Sempre estiveram Pé disposto A ajudar o exército Em tudo Então eu digo Em meu nome Que é uma honra Ter os senhores Incorporados Hoje Como um braço Forte Para vencermos Essa guerra Faltaria Fala igual O presidiário Fala igual O presidente Caralho Fala essa Prevido gado Do caralho Quem é que você Que tá olhando Que que ele tá indo embora Que que ele tá indo embora Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta Volta Não corre não Vai ser pior Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vai voltar com raiva Alguma coisa E aí e aí que que ele tem que fazer que ele tem que fazer e aí você sentia assim você sentia eu te atropelei guerreiro olha aí você fez eu pagar todos os dias aí você vai atropelou de skate e aí todo dia fazer eu pagar ele desce sessenta guerreiro eu vou anotar viu você tá te ameaçando e aí vai falando agora eu quero saber onde é meu caviar sem contar vai vai na cabeça tá aqui comigo senhor tá com você meu caviar tá como é que você preparou isso aí senhor eu como bom fiz um fuzileiro cheguei o barco ela peguei embarcação fui até e até a a praia mergulhei tem um curso mergulhador aí eu tô treinando aí para fazer um curso de combate na água certo só bate na água nele isso é desarmada para brigar com o peixe agora você vai fazer igual eu sei onde quer um pacto exato mata o peixe com a faca vai aí eu peguei eu amarrei uma corda né que isso eu tô querendo até saber como que você pegou meu caviar velho aí tá eu peguei o peixe lá mas aqui na faca aí eu peguei e subi no baixo novo com o peixe abrir a barriga dele passei a mão lá no fundo assim eu peguei e comecei a aí 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 eu peguei eu comecei a puxar o caviar que que é caviar o caviar é o que pelo que eu fiz lá eu acho que é o tipo ovário do peixe sabe quando pegou no ovo do peixe foi pegou no ovo do peixe aí eu tive a ideia de fazer uma receita de família que eu aprendi com a minha avó sua avó é rica minha avó era cozinheira ela não era rica não é só coisa ela era cozinheira e trabalhava uma família rica sabe aí eu peguei fiz a gelatina de caviar jeito que ela ensinou você tem duas dessa aí né tem uma gelatina de caviar você fez para mim sim senhor eu tenho só uma porque é para o general passar aqui a seu caviar vamos ver vamos ver se aqui é bom mesmo gelatina de caviar eu nunca vi isso na minha vida olha isso olha isso é uma coca para acompanhar senhor que coca eu quero saber onde está o caviar isso aqui tá aí senhor você pode ver que que essa essa folhinha aqui que veio junto para o senhor ela é é uma planta que aquele peixe ele ele tava comendo planta essa aí tá dando de dor é uma água comestível com certeza fora isso sim eu confio nessa porcaria não é pode jogar com gelatina disso não pode comer o caviar que tá metendo louco você tá dando é de louco não não primeiro ponto guerreiros com barba e bigode fazer isso é zero esse cabeludo da frente aqui também esse gado é um trouxa ele repara as paradas tá esse cabelo aí quero que tiver cabelo grande barba para fazer bigode militarismo guerreiros senhores agora estão no exército brasileiro qualquer cara desse palhaço aqui doidão olha a cara de idiota que o senhor tem que são novos para os militares e eu faço marginal vai ter formação imagina não vai lá é coiote não é coiote assim eu não investigador mas era investigador é a ver que ficar que nem marginal agora tá certo que tem guerreiro ali que pegou até cacetete quando eu tive que tão que isso velho tem um cara ali avança tá na direita direita e o caralho de doidão ele tava na direita aí fi ele tava aqui na direita ele tava aqui ó tava aqui ó que é isso velho não entendi nada Vai ser bom esse aqui, hein Acho que eu vou, acho que eu vou aqui no fundo Eu vou aqui no fundo Estou acompanhando aqui Vai, vai, vai Só esperar o André que está tomando remédio Ah, sim, correto Volta, volta, volta por aí Vai, 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 volta Entra Você passou por aí, aí, ó Aí, ó, boa Não consegue fechar a porta, quero ver, vai Tenta essa mágica aí, vai Prendendo o meu cabelo Prendendo o seu cabelo como? Você tá com a pacete Vai Você prendeu o cabelo, guerreira Tá prendendo o seu pé aí na escada, vai Ô, general Eles vão chegar lá e vão pular de paraquedas? Vão, vão pular Ah, então vamos aqui atrás também, bora Bora Infantaria Quando eu cair, vocês já me pegam lá embaixo Ih, senhor, a gente não deixa o senhor cair, não Tá bom Vem pra siga, senhora Acho que é assim, vai dar ruim Tá em missão, senhora As duas vezes deu problema aqui Que que é isso aí, que que é isso aí, ô palhaça Ô, que que é a Aspiras, que você falou? Falei nada não, senhor Ah, tá Ei, general, a Aspiras ponderando, senhor Ah, e aí, ele ponderou com você também, puniu? Pois é, então já soma 10 com 10, 20 20, ó, já tá devendo 20, então Positivo, senhor Então, mas tô em 30, tô em 30 A punição dele vai chegar, senhor, pode ficar tranquilo A punição vai chegar Aí, cuidado, segura Um desmaiou Um desmaiou já, não sei o que, mas desmaiou Já tá lá na lua Foi comer peixe, foi comer peixe Alguém foi comer peixe Meu Deus, mas tem lugar pra pousar aqui? Foi o Rocha, foi o Rocha Vai lá, vai lá Tô aqui, guerreiro, tô aqui Velame Vai, vai Brasil Sentindo que esse pessoal não vai voltar Tô sentindo que eles não vão voltar, hein Eu vou chegar ali na frente pra ver Abriu Deu certo, deu certo, deu certo Deu certo Vamos lá, Brasil Vai, 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 vai Não, deu ruim não, tá safe Vambora, vambora, vambora Deu ruim não Ih, não sei onde que eu tenho que ir Ah, é aqui mesmo, é aqui mesmo Tem ali, tá ali, tá ali Nossa, nem ideia, pô Que que é isso aqui, cara Acho que é aqui que eu tenho que ir, mano Nem eu nem ouvi direito Quem é que vai pilotar isso aqui? Eu Que é isso? Sabe pilotar isso aqui gigante assim? Claro, senhor Ah, que que tá com a Gigiama? Não, não é que a Gigiama é a minha risada Ah, entendi, entendi Tô sentindo que Primeira vez a gente vai ser cobaia Pode entrar Acho que essa era o navio pra dois, se eu não me engano Sobe, sobe, vai lá os dois Vai lá, vai lá Acho que não vai dar não Calma aí, calma aí, mo Calma aí, calma aí Acho que essa aqui é pra dois Calma aí É, pode ir, pode ir, pode ir, vai Meu amigo, vai confiar isso aí Vou voltar com o gigante lá Isso aí, guys, é carregamento É de material, helicóptero novo Todos esses materiais aí Estão pegando pra levar pra base agora É, Guenheiros da Inteligência Certo? Eles têm executado as missões Têm a escada à vida E creio que nenhum da Inteligência Tomou cadeia, né? Tomou, Guenheiros? Acho que não, né? Não tô lembrado, acho que não Não tô lembrado Matheus tomou cadeia? Não tô lembrado, Matheus Então, Guenheiros, é o seguinte Eu vou estar iniciando o estágio Do curso de comandos neles Hoje O que os senhores acham? Bom, bom É merecido, não é? É, sim É merecido, sim, senhor É o seguinte Não quer dizer que eles não vão ter a instrução lá, viu? Correto Então eu vou passar Algumas fases importantes, tá, Guenheiros? Mas, pelo que eu tô vendo ali Vão ser quatro ou três alunos Não sei Que seja, tá? Mas amanhã eu não vou fazer isso de novo, tá? Correto Quem tá ausente hoje Só semana que vem vai ter aí a oportunidade, tá? De fazer isso Bom, certo Então, se a gente conseguir aplicar com... Falar pra caralho esse gado, meu Deus do céu, velho Se a gente ver que deu certo Que eles passaram Aí a gente aplica o curso em voluntários todos aí, certo? Certo Pô, eles vão ser novos alunos, já tomando E vai ter missão, vai ter missão Vai, 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 vai Tira a máscara, põe a boina Põe a boina, põe a boina, tá varrada, vai Rápido, rápido, rápido Isso Vai ou cabeça de vela, rápido Vai ou cabeça de chantilly, vai Sabe por que foram chamados aqui? Não, senhor Não, senhor Certo Então, foram chamados aqui Que é voluntário pra estar no inferno E a partir de agora A vida de quem tá dentro dessa sala Se tornou um inferno, certo? Sim, senhor Quero saber quem é voluntário pra estar cursando o curso da Comandos Brasil Voluntário, senhor Brasil, senhor Voluntários Os quatro? Sim, senhor Então, a partir de amanhã Às 19 horas Vou estar comunicando em nota O fardamento operacional dos senhores de aluno É pra estar em forma Às 19 em ponto Com o fardamento Alguma dúvida? Não, senhor Não, senhor Certo 19 e 1 É horário certo? Não, senhor Tá É porque Eu vou deixar bem claro mesmo O curso que os senhores estão Senhores e senhoras estão cursando É o curso da Comandos Então, estejam prontos Às 19 horas Não tem atraso Não tem desculpa São voluntários Tem que estar pronto Certo? A partir de amanhã Não terão QRA Terão numerários Como identificação dos senhores Os senhores estarão Submetidos a receber Somente Ordens de superiores comandos Não escutei Não existe alunio da escola Mãozinha pra algo O dinheiro da Comandos Vai se virar Para obter informação com ele Seja perguntando o colega Ou se virando Decifrando o código Ver gesto Ele se vira O outro ali Óculos de cego Óculos de cego Não escutar O problema É dos senhores E das senhoras O palhaço ali É o que gosta de matar os outros Vou matar ele nesse curso A partir de agora Aluno Comandos É voluntário a tudo Qualquer tipo de missão Uma velhinha Pra atravessar a rua Ajudar uma velhinha Não interessa Que porra é Você tá falando merda com merda Gado do caralho Atravessar uma velhinha Deixa eu te falar Eu tô bizonhando E toma Isso da Comandos Não tem cacetada não Gueiro bateu com a mão Que é a PEB Vai 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 Paraguai Que é a Raidu Manda o Raidu subir rápido Vai Precita o QRN aqui no Vanilla A gente tá com muitos Paraguaios aqui Tome o QTi Tome o QTi Quantaria Tamo aí A gente tá aguardando vocês Segura ele Segura Vai Gueiro Vai 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 Que é a PEB Vai 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 A aeronave e blindado inimigo A aeronave inimigo atirando a gente Se abriga Se abriga Que o Gueiro tá voltado Se abriga Se abriga Pega o local Sai do carro e mete bala neles Não consigo entrar Tem que Calma A gente tá em cima do Quantaria Assim que o Raidu retornar Me avisa O Raidu vai Vai bater isso aí Eles tem que fazer Emboscada e tal Esse pessoal Ele vai querer Voltar pro Paraguai Tô na base ainda Vem vem Entra no carro Estaram as dois aqui Os aeronaves É bem A aeronave do é bem Que tem Por gentileza Isso aí A aeronave Próximo Próximo Hospital antigo Hospital antigo Positivo Hospital antigo da Grove Ou do Banco Central Da praça Da praça Brasil Senhores Vambora Vambora A bala vai comer Vambora Paraguai tá invadindo lá No Vanilla De lá eles não vão sair não Esse helicóptero Que tá rodeando o Vanilla Paraguai 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 É um blindado do Paraguai Beleza Vou informando constantemente Esse helicóptero Pra facilitar Pra mim Em cima do Vanilla Podem abrir fogo no helicóptero Ele já atirou na gente Você quer que a gente vai subir lá na ponte Ou esperar um pouco o Raidu chegar Pra destruir o Wellen Paraguai não precisa levar o Raidu 5 Na helicóptero Esperar o Raidu derrubar o aeronave E subir na ponte Então vamos lá Vamos passar Vamos passar Eu tô ouvindo o tiro Então o problema é esse helicóptero O helicóptero tá afirmaçando senhores A gente deu muitos tiros nesses Brasil Brasil Brindaram do Paraguai Com a gente senhores Fala local Com a gente é difícil O necessário senhores O necessário senhores Tá tendo tiro Não, não Os guerreiros gritaram no rádio Tá tudo desesperado Sim, sim, sim Eu tô querendo ganhar aquela ponte Entendeu? Pra gente pegar de cima e pra baixo Então, o time ele tá lá Mas vamos passar lá Vamos passar lá Você quer passar na frente do Vanilla É, vamos passar lá Não, não passa em frente não Passa por cima do Viador É isso que eu tenho que falar Ah, visual visual Tá correndo Tá correndo Tá correndo Mete bala ali em cima Mete bala ali em cima Bala, bala Bala Eles já desembarcaram Eles já desembarcaram Eles já desembarcaram Já desembarcaram Para de atirar Guero Presta atenção Desembarcaram Senhores, eles são em cima do hospital Então, neutraliza os tripulantes Guero Tentaremos, senhor Calma Guero, eu quero achar os seis rodas Eu quero achar os seis rodas Ajuda os seis rodas Ajuda os seis rodas Os seis rodas Aí, ó, aí, ó Tá vendo os seis rodas aí? Tá vendo os seis rodas aí? Tá vendo os seis rodas aqui, ó Passando? A gente vai pegar esse... Calma aí Vamos só na calma Calma aí Visual dos seis rodas Do... Blindado seis rodas do Paraguai Tá no posto do Vanilla Vai Guero, vai Guero Atira Dois em cima dos dois Aqui no Vanilla O melhor foi quem tá aí da praça Que é? Que é? Que é? Helicóptero É evasão, Guero Ele tá indo embora Positivo Vai, vai, vai Vai! Vai a resmindade aí Rayu tomando tiro na gente aqui, ó Senhores, danificaram a aeronave Os senhores danificaram a nossa aeronave, EB Onde foi o QTH do blindado? O blindado do Paraguai tá muito danificado, senhores. Onde, onde que tá? Onde tá isso aí, Edu? Ele passou pela praça, não era pouco. Aí tava retornando o metido do Vanillas. Ah, então ele tá zanzando, ele tá zanzando. O que tá em cima da pronta? Aqui a gente tem um veículo blindado debaixo da ponte. Não sei se é do Paraguai. A cabeça tá demais, hein? Ah, ouça, foi o veículo... Vai, volta! Vai direto, vai direto. Quem que vai saindo? Quem tá em cima aqui do telhado branco? Ali ali, sempre rodando, sempre rodando. EB, senhor, EB, sou eu. Tá, Lava Jato, em cima aparece EB. É EB em cima do Lava Jato. Muitos blindados, muitos blindados aqui. Lava Jato, é EB. Muito embaixo da ponte, muito embaixo da ponte. Positivo, positivo. Lava Jato é EB. Ó, senhor, embaixo da ponte tem muito, no lixeiro. Não, mas... Senhor, eu tô falando no Lava Jato em específico. Ele é de novo próximo. Ele tava na esquerda, passou na esquerda. Aqui na nossa esquerda. Vai pegar a costa. Vai pegar a costa nossa aqui. Cinco paraguaios. O blindado tá próximo ao Lava Jato. Voltando Vanilla. Mas é difícil pegar esse aí, tem que... Fazer uma casinha pra ele, fazer casinha. Tô vendo muito aqui no meio da rua. Se a gente pegar ali e ficar num ponto... É isso que eu tô falando. Dois abatidos. Dois abatidos. Em cima da lojinha sou eu, viu? Cuidado da viatura da DB que tá chegando aí. É a viatura da DB. Ele tá na rua, ele tá na rua. Tamo chamando a atenção, aguarda. Abate três, abate três, abate três. Vai guinheiro, vai guinheiro, vai guinheiro. Vai guinheiro direto, vai guinheiro direto. Tô lado do blindado aqui, tamo abatendo o meio. Não, não, não. É difícil de pegar informação, tá? Ouço. Não, tá muito, tá muito. Quer fazer uma casinha pra ele? Paraguai, Paraguai ali. Paraguai, Paraguai ali. Blindado abatido. Não, 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 é nosso, é nosso. Tem mais, tem mais. É nosso, é nosso, guinheiro. Quer descer com ele? Desceu, não sei, a gente pode montar uma emboscada e aguardar. Entendeu? Blindado do Paraguai, caiu. Olha o Paraguai avançando. Olha o Paraguai avançando em vocês aí, cuidado. Passa lá perto do blindado deles. Passa lá perto do blindado deles, cuidado. Aí, 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 ó. Tá batendo um monte. Abate de um, abate de um. No blindado deles, tem alguém? Tem, tem, tem. Tá no blindado deles, tá no blindado deles. É nosso ali, é nosso? Viatura, viatura, viatura. Viatura, viatura. Viatura, em cima do vianduto. Viatura, em cima do vianduto. É nosso, é nosso. Viatura é B. Não é não, não é não. É, pô. Não, 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 não. Pega ele, pega ele. Tem um E.B na viatura. É B. Fazer partidos comigo. Viatura não é B. Tem um guerreiro. É Paraguaio. Vem, 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 vem. Ele fugiu mesmo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não pega ele. Tá dentro da viatura do E.B. Ele vai descer. Vai descer. Viatura não é B, senhores. Matei, 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 matei. Matei, matei, matei. Matei, matei, matei. Morto. Volta aqui, volta aqui, viatura. Morto. Embaixo do viaduto, na frente do militar. Vai roubar o caralho. Vai roubar a porra de uma não. Sai fora, guerreiro. Que dia que eu ia perder isso aí. Embaixo do viaduto. Em cima do viaduto é nosso. Em cima do viaduto é nós, guerreiros. Cuidado que é nós. Embaixo. Vem ver se tem dinheiro lá. Aquele outro que a gente pegou. Tá aqui não. Merda, não consigo. Fala na frente. Não consigo, guerreiro. Vem que eu ia lá pulando. Pulando eu posso olhar lá. Já matei quatro. O cara fica contando. General Oliveira, dá pra atravessar essa pilastra aqui. Não, esse aqui não tá com dinheiro não, general. Não. Comando, eu capturei um blindado deles. Gostaria. Cuidado que ele não é blindado. Debaixo do viaduto, tem mais lá. Tem mais debaixo do viaduto. Eu vi vários. Abaixo do viaduto. Eles estão abuados. Deve ter uns quatro ou cinco lá. Tem inimigo em baixo do viaduto? Positivo. Ainda tem. EB, tem aí. Abaixo do viaduto. Eu acho que a gente consegue pegar daqui de cima desse buraco, tá? Cuidado que ele tá em baixo do viaduto. Tem dois EB aqui. Pode ser que a gente consegue pegar daqui, tá? Vai pra frente, vai pra frente. Calma, para, para aí. Aquele buraco é do meio. Não, não. O da direita. Tem um paraguai ali. Abaixo do viaduto. É EB que tá em cima do viaduto. Ó. É EB que tá na viatura. É EB aqui embaixo do viaduto. É EB na viatura, na viatura. É EB. É EB? Que isso, guerreiro? Do nada. Do nada, mula. Ô, guerreiro, doido. Creio que não, senhor. Não deu o QTC. Tá no ponto de ônibus aqui. Próximo post, senhor. É inimigo. Eu quero saber se o guerreiro tá na viatura do EB em cima do viaduto. Vai descer agora. EB? Tá ouvindo, guerreiro. Fala. Eu vou atirar em você, guerreiro. Atira, atira. Se não tá respondendo, atira. Ele pode tirar automaticamente. Morto, morto. Matamos, eliminamos. É inimigo, é inimigo. Boa, boa. Boa, boa. Cuidado, guerreiro, que tá a pé. Cuidado. Cuidado, é inimigo. Vamos atirar, vamos atirar. Ele tava lá, tá? Vai passar de novo. Sobe, rápido. Sobe, sobe, sobe. Retornando aí a região também. Tem muito ele, tá? Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, sobe. Rápido. É pra atirar. Vai, atira. Tira em si. Tem um inimigo no viaduto. Na subida. Ó, guerreiro, observa tudo aí. Não sei. Roda deles são. E a Major, positivo. Tô, osso. Esbate tomate deles. É, então. Ficar parado aqui é osso. Esses disparos aí, inimigo. Deixa a nariz de cima aqui. Debaixo da ponte. 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 Cuidado com a parada aqui. Embaixo da ponte. Vem, 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 vem. Abatido, abatido. Eu não tô vendo, porra. Debaixo da ponte. Atrás de um, no lado da ponte. Aqui embaixo é B, né. Embaixo é B, né. Tem muito baixo. É B, é B, é B. Embaixo é B, certo? É, gente. Cuidado, seis rodas. Seis rodas aí... Próximo do Vanilla. É inimigo? Colado, na porta do Vanilla. Tem um blindado. Tem um camelo blindado passou daqui também. Cuidado, senhor. Aonde, aonde? Todo fechado passando aqui na... Na... Entra! Capitão... Certo, perai. Cuidado, que tá tendo do chotei aqui, o general. Quem tá atirando aqui em você, EB? Afasta desse blindado todos, afasta! Sai de perto desse blindado! Eu acho que eu matei o último do blindado, no fundo do blindado. Aonde? Aqui no... Debaixo da ponte! Era EB, eu tava na frente dele. É o Major, sai daí, Major! Sai, sai! Longe, longe! Sai de perto, sai de perto! Então, mas já saiu, já saiu. Caído. Paraguai, atirando EB aqui, ó. O EB caiu agora aqui na minha frente. Tem exército, tem exército aqui, Paraguai. Bota a ponte, bota a ponte. Tem um monte ainda? Positivo, vai! Positivo. Aqui embaixo, por aqui, ó. Então, para aí, para aí, para aí. É nossa ali, né? É nós, é nós, ganheiro! Tá atirando neles, então que bateu! Ele matou, ele matou um, matou um! Aqui embaixo, aqui embaixo tem, aqui embaixo tem! Tem mais, ele tá passando, ele tá passando rádio! Embaixo do viaduto, embaixo do viaduto! É EB debaixo do viaduto aqui, hein? No meio da rua, hein? Acabei de eu bater um e ele tá passando rádio, tem mais! Tem mais! Tem mais, tudo no fundinho, tudo no fundinho! Senhores, tem blindado do EB aqui na situação? Tem movimento nenhum aqui ainda, general! Não tem nada! Não tem nada, tão vendo só corpos! Tá limpo, ele debaixo, hein? Tá limpo! Vai EB! É hora de juntar e fazer essa investida aí! Tá limpo, tá limpo! Vamos junto, vamos junto! Senhor, eu acabei de bater um, mas bateu um que estava passando rádio! Tem mais sim! Não, ali embaixo tá limpo, tô falando! Ele tá limpando, ele tá lá embaixo, guerreira! Ele tá lá embaixo! Então vamos junto! Isso aqui é EB? É EB! Tá tentando entrar dentro! Tem EB debaixo da ponte aqui, hein? Tô olhando você aí, eu tô vendo você! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Evita ligar essa... Não dá, hein? Esse Giroflex aí, senhor! Eu acho que tá... Tô vendo um EB indo pelo... Tiro, tiro, tiro! Última forma! Última forma! Próximo do blindado à direita! Tô falando! Tem EB aqui, guerreiro! Cuidado! Eu tô vendo ele correndo aí! Para, para! Tá indo aí! Tá batido! Tá aqui no canto! Tá batido! 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 Ele tá batido! Caramba, guerreiro avisou em! Tá caído! Tá caído! Pode olhar tudo! Vê se alguém tá com dinheiro aí! Ah cara, o dinheiro! Aqui embaixo tá limpo! Eu não entro nesses lugares, guys! Por quê? Mesmo com o mod para ficar bom de noite... Tá escuro, cara! Olhe isso! Ô zero 37 O que é isso? Sim, senhor. Aonde? Eu ouvi. Próximo aqui ao blindado de inimigo. Positivo. Senhores, eu preciso de apoio aqui embaixo no mendigo. Tô sozinha. Estamos aqui, Guedes. Limparam o Vanilla? Senhores, a princípio, o último informe. Tem dois paraguaios em cima do hospital. Que foi da aeronave. Então, é isso que eu tô falando. Vamos embora. Como aí? Eu vi dinheiro. Não vi quanto que é. Ah, mil? Você tá morto, irmão. Dinheiro você não tem mais. Dinheiro apreendido. Eu não pego arma. É hora de ajudar os companheiros, vai. Vou pegar só armamento? Pega armamento. É, pega só armamento. Parece que tava agarrado no outro, porra. Eles tão agarrados no outro, porra. Acho que é trigêmeos. General Russo. Ah, junta todos aí. Vamos. Junta todos aí. Faz o 360 completo. Quero todos os EB juntos. Talvejante, não sei o quê. Vocês limparam o Vanilla? Alguém limpou o Vanilla? Ninguém? Vocês não vão responder o General, não? Não, Guero. Eles limparam. Porra. Tem muito inícito. Precisamos fazer uma recolha urgente. Não, Guero. 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 Tem que mostrar em abasão do sentimento. O senhor foi pra onde? Não, Guero. Estive ferido aqui, senhores. Estive ferido aqui. É, imagina. Não, eu sou de roxana. O Instagram vai bombar. Tentei no hospital. Ah, vocês devem ter ouvido um compilado da câmera dos outros aí, né, guys? Que eu não consegui pegar quase nada. Mas aquela bala que eu dei, tá bom. Ficou de pé? O que é isso? Estão ficando tudo de pé aí, ó. É que eles tão querendo ficar vivos, eles tão vivos, pô, calma. Dá a última pauta, pegamos um inimigo com vida aqui, viu? Poxa! Inimigo com vida! Vem, pode vir, vai, vai, vai! Tem mais aí? Vai! Tem mais aqui? Sei lá, esse cara tava fingido de morto aqui, pô, foi um do que a gente revistou. Fala aí, tem mais aqui? Mas eu não peguei ninguém, Guilherme. Sai, cara, me solta, caralho! O que você parou se tá andando lá hoje, General? Vai parar não? É porque ele quer morrer, Guilherme. Não atira, não atira. Você não vai ficar parado não, porra! Vai! Vou ficar parado não! Vai ficar parado não? Vai ficar não? Vamos ver então! Vem cá! Vocês já fizeram uma recolha bem! Vem, Luz! Vem, Luz! Lá, 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 lá! Faz o seguinte, faz o seguinte, tio! Tira a foto pra mim, tira a foto pra mim! Tira, 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 tira! Tira, tira, tira! Tira a fotinha, tira a fotinha! Pega de lado, pega de lado que ela fica pegando a faca, entendeu? De lado, pega! É, de lado, de lado! Fica aqui de lado, aqui! Aí! Vai ficar maneiro essa aqui, hein! Ó! Aí! Foi! Foi! Aí! Agora sim, hein! Vamos ver se você não vai ficar dentro desse carro aqui agora, palhaço! Aê, B.O. Capturado aí pra vocês, hein! Capturado pra vocês, ó! Pra vocês, isso aqui! Vamos botar aqui dentro aqui, esse aqui, ó! Tá aí! Eu tô na outra saída do viaduto, sabe? Lá do oposto do Vanilla! Para de covarde! É! Tem um inimigo e tem três guerreiros! Ah! Covarde por quê, pô! Leva mesmo, covarde! Covarde por quê? O que que aconteceu? Fala aí pra nós! Não sei! Vocês sabem por que vocês são covardes! Ué! O que que é isso? Você não é nosso inimigo não, ô cidadão? Ué! Você não é nosso inimigo não? Você é inimigo sim, senhor! Até a morte! E aí? Você foi capturado aí! Qual é covardinha? Nenhuma! Ah! Então você tá doido, porra! Tá falando que taia covarde não é, porra! Eu estou aqui dentro, mas vou ser resgatado! Ah! Então eu tô esperando ele chegar aí, porra! Aí mesmo, querido! Antes de você chegar lá no quartel de vocês, eu vou ser pecado! Ah! Você tá falando igual um pregador, porra! Fica na tua aí! Vamos! Vamos! Fala pra vir logo, hein! Leva no polo! Melhor ir pro hospital público! Salazar já foi pra lá! Não! Ainda não! Ah! Gente que veio armar confusão com vocês! Vocês vieram no nosso país, porra! Como é que fica a situação? A gente só veio aqui conversar com vocês! Conversar? Desse jeito? Dando tiro? Como é que atirou primeiro? Vocês estão no nosso país com blindado, armado e nossos inimigos! Quer o que? Conversa? Vai lá! Vai lá pegar as suas coisas! Vai lá! Pega lá! Vai não, porra! Isso aí é... É outra coisa! Pode ir lá! Vai lá! Vai lá, porra! Vai, carai! Só pega uma QSV mesmo e vai botando os feridos! Ah! Pode ir! Depois a gente faz a recolha! Pode ir! Vira! Vira! Boa! Acho que acertou! Salazar! Dentro dos... Muita gente caiu daqui, ó! Bom! Acho que agora vem! Agora ele tá bem! Quase que o viaduto foi em óbito aqui! Merece uma foto também, né? Foram 18 explosivos! Ah! Eu vou buscar ver a prova em cima! Ah! Ah! Beleza! Muitas fotos vão ser colocadas no Instagram! Ah! Caramba! Vambora! Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? O que é isso aqui? Meu Deus do céu! Onde que ele tá? Olha lá! Olha lá! Ele fica só assim! Você vai ficar lá! Calma! Ele ouviu! Pai do espera um pouquinho! A gente não sabe se você já desceu, entendeu? Tá, Brasil! Vamos fazer uma volta aqui! Nesse hospital aqui você viu o Helic descendo lá, mas não viu o cara! É! Tinha dois caras em cima junto com o helicóptero... É... Enguiçado! Mas é lá no topo? É lá no topo! É lá no topo! Lá no topo! Então mas como é que a gente vai subir? Não tem escada não! Óbvio! Então! É esse que é o problema! É esse que vai... Vai deixar lá! É hora da evasão! Não tem o que fazer não, pô! Não tem como subir lá, pô! Só tem mais dois aí? Oi senhor! Eu tô de motocicleta aí, ó! Tem! Então vai! Arrastada! Arrasta! Arrasta! Lula arrasta! Vai! Vai! Arrasta! Tira! Tira! Paga isso aí, guerreiro! Vai! 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 Com apoio do bombeiro, viu?! Muito obrigado! Inazel! Brasileiro! Bom serviço aí! Bom serviço aí! Foi de bom pro senhores! Eu dei um grito com aquele guerreiro lá que... Paralhe! Bom serviço! Só pra informe! A aeronave continua lá, Brasileiro! Entrei! Entrei! Brasileiro! Rapaz, eu sei que falava que tava de um lado e cortava do outro! Aí deixava com o Roteando... Quando a gente viu o inimigo, a gente abateu, né? Aqui é a BAB, só para informe. Capitão Farias, indica que ele tem esses seus. Olha como é que vem, olha como é que vem. Ui, todo desengonçado aí. Ele estava lá no hospital, decidiu. Agiu, Farias. Meu Deus do céu. Não levantaria, André. Como é que anda? É o que? Tem que recaigar o fuzil, tá com 15 balas. Caralho, então caga 10 aí, vai. Quem tem bala é bom Monieri, eu quero. Aí, ó, quem tem bala é isso aí, ó. Tá levando bala, palhaço? E a munição que eu vou traçar? O Geneal falou que tem 10 bala no pente ainda. É, 10 bala é... Aí não tem como atirar, por isso que caiu, palhaço. Até mais, senhores. Vai, Bé, só o uniforme aí. Munição no carregador. É 20, vou ver. Vai. Brasil, Bartolomeu. Quem foi que falou isso aí, tá, guerreiro? Falou o quê? Pensei que tinha mandado pagar 20, senhor. Foi esse aqui que mandou. E foi? Aí, ó, aspira. Pôs pague mais 10. Aí, ó, mais 10. Mais 10, vai, aspira. Muito bom. Você mandou ela pagar, agora você paga, vai. Quando eu mandei pagar... Tá falando que eu tô mentiroso? Mais 10, vai. Vai, mais 10. 3, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, mas com licença, senhores. Ai, nem eu vou deitar. Boa noite, cara. Boa noite. Boa noite. Afraid I ain't miss out of sight When I see ya Where are you now? Where are you now?